Banda pra ela Desce, rebola a novinha Mexe seu robô de bandida, vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Desce, desce, desce e rebola a novinha Mexe seu robô de bandida, vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi, tudo jeito que satisfaz Te chama de piranha, se cita e pede mais, vai Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi, tudo jeito que satisfaz Te chama de piranha, se cita e pede mais, pede mais É o Rick TDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela Desce, rebola a novinha, mexe seu robô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Desce, 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 rebola a novinha Mexe seu robô de bandida Vou empurrar o meu piru Hoje tu vai jogar o bumbum Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro na escadela Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi do jeito que satisfaz Te chama de piranha, se cita e pede mais Mostra que sabe menina, taca a buceta com força Mostra que sabe menina, bota o pau todo na boca Vai com o Didi do jeito que satisfaz Te chama de piranha, se cita e pede mais